Poderia ter sido meu sobrinho, poderia ter sido com meu pai, poderia ser meu filho, poderia ser minha família, mas foi com meu marido. O caso do homem errado. O documentário conta a história de Júlio César, um jovem que foi assassinado pela polícia nos anos 80. Além de ter sido executado, era um operário negro, trabalhador, que nada tinha a ver com o episódio. E Júlio César são mortos todos os dias no Brasil. O Nação desta semana denuncia o racismo estrutural. O Estado fomenta isso, o direito fomenta isso. É um reflexo e ao mesmo tempo reforça o racismo estrutural. Nesta sexta, nove e meia da noite.